E aí galera, vou cumprir com isso agora, Disaster Band, um joguinho lançado dia 20 de dezembro de 2022 pra computador no Steam, que saiu agora pra videogames dia 11 de julho de 2024, disponível então também pra Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series XS. O jogo é o alemão Productive Keller Studios, é o terceiro jogo comercial deles no Steam, tem outros dois aí já lançados anteriormente, e publicado pela editora alemã Sundust. A Sundust tem outro joguinho no Steam, que é desse dev inclusive aí, e ela parece que é uma marca da Top Elite Productions, que é a grande editora, produtora por assim dizer, tá? Então a Sundust é uma marca menor, um braço vamos dizer da Top Elite pelo visto, que eu nunca tinha ouvido falar. O jogo em si, gente, é um jogo de música e ritmo, bem simplório em termos gráficos, em termos de interface, recursos e músicas, tá? São músicas curtinhas que vem nele também, parece ser muito baseado no trombone champ, que deu um estouro aí no mesmo ano que ele foi feito, né? Alguns meses antes. Pode ser que tenha sido baseado nele, a jogabilidade é muito parecida, pelo que eu ouvi falar. Acho que talvez uma grande crítica sobre esse joguinho aqui, que eu vou conferir com vocês, é que a música não é muito boa, sabe? Assim, a qualidade sonora, parece que é um negócio feito mais pra zoeira do que pra ser um jogo de música mesmo, tá? E a grande vantagem dele em relação ao trombone champ é o fato dele ter co-op, né? Então ele tem cooperação online pra quatro jogadores, aí você consegue montar a sua bandinha, né? Cada um com o seu instrumento, então seria o grande diferencial dele com certeza, grande vantagem, né? Tem crossplay entre as plataformas, tem suporte a mods também, né? Pra músicas feitas pela comunidade. Creio que sejam as grandes vantagens competitivas aí em relação ao trombone champ, tá? Vamos lá galera, tô aqui no jogo, ó, clicando aqui em cima a gente tem configurações, idiomas, não temos português, no momento não temos, região, multiple cross-plataforma, coisa de resolução, som de peito, tem gente que não gosta, checa quando falha, né? Se quiser desativar aqui, pode desativar, áudio volumes, controle, inverter, né? Sensibilidade. Acessibilidade, mais razões de cores e vídeo de fundo. Basicamente isso, bem simplesinho. Mods, é um local pra você criar mods ou ver os mods, né? Feitos pela comunidade e de outras músicas, basicamente, pra você tá baixando, né? Seria isso. Integraçãozinha, tá presente nos consoles também, tá? Por isso não usa do Steam. É isso aí. Vamos lá, espaço. Vamos lá, vou criar um slot de save. Deletando aqui. Aí aqui a gente tem a opção de single player e multiplayer. Vamos dominar a gente no multiplayer? Ó, conectar. QuickJoin, né? Que deve procurar uma partida em andamento. Entrar o código da sala e listar partidas. Provavelmente não vai ter partidas em andamento, né? Partidas públicas. Nem imaginei. Mas eu almoçaria sala, número de jogadores, região, o estado, né? Da partida. Pra conectar isso e pra hospedar é aqui. Número máximo de jogadores. Posso colocar dois, três ou quatro. Deixa jogadores entrar apenas com o código da sala. São duas formas, né? Ou tirando aquilo. Tirando aquilo seria uma partida pública, tá? Isso aqui eu tô criando uma partida privada. Seria basicamente isso. Ó, o código da sala, região. Né? Seria isso aí. Prontinho. Em relação ao multiplayer, vou mostrar só isso, tá, gente? Não tem muito como mostrar além disso. Vamos lá continuar o meu perfil. Single player. Beleza. Aí aqui a gente tem... As músicas, né? Não tem uma prévia? Não tem prévia da música, gente. Músicas curtas, ó. Dois minutos, um minuto e pouco. Então essas são as músicas que vêm no jogo, tá? São o quê? Vinte músicas? Vinte músicas. Por nome eu acho que não conheço nada. Beleza. Aí você escolhe a música. Depois você escolhe o instrumento. Quais são os instrumentos? Gato, cello, coro, violão elétrico, guitarra, né? Erzo, kazoo, pipa, recorder, vocalista. Nossa, não sei o que eu nunca ouvi falar. Trombone, violino, twister, tá. Vamos de violino. E banda. Aqui é onde você escolhe todo mundo, né? Quando estiver no online. Você designar as vozes e ajustar o volume de cada um deles. E aqui deve mostrar um resuminho disso, né? Beleza. Vamos ver o que que sai. Nem ideia de como que joga. Mas eu vou estar jogando primeiro aqui no teclado e mouse, tá? Pra ver. Eu acho que vai ser no mouse só. Vamos ver se é isso mesmo. Ah, o mouse aqui. Vamos ver. Tá certo isso, velho? Olha o barulho do peido. Cara, é muito ruim o som, velho. Jesus. Olha o barulho do peido. Jesus, é muito ruim isso, velho. A porcentagem ali em cima. Nem pude ver o personagem fazendo as caretas e tal. É, mais ou menos. Beleza. Gente, vale pela risada. Isso aqui não é um jogo de música sério, né? Mostra o placar com os amigos, global. Olha, a galera arregaçou. Derp, derp. O instrumento. Vamos zoar. Vamos ao instrumento do gato, vai. Vamos ver o que é isso. O que o Beethoven está fazendo agora? Decompondo. Olha o instrumento, gente. Olha o vídeo. Cara, que doença, velho. Uma girafa de fundo. D-E-R-P D-E-R-P Ai, meu Deus. D-E-R-P 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 É, meu porcentagem vai ficar por aí sempre, pelo visto, né? É o quanto eu acertei, né? O quão boa foram as notas e tal. Deu isso aí. Mesma porcaria quase do outro. É, só é ruim realmente não ter uma prévia, sabe? Podia ter um botão de prévia e tal. Aqui é o meu melhor placar, talvez, na música, né? É, isso mesmo. Eu tenho uma com A, a outra com B, a data que eu toquei. Ah, essa é top, hein? Vamos lá, vamos pegar um instrumento legal. Ride of the Valkyries, guitarra. Vamos ver se é guitarra ou violão. O que o Beethoven está fazendo? Decompondo, tá bom. Ó, que legal ele mexer na mão quando eu mexo aqui. Cara, eu não consigo fazer isso, velho. Meu Deus! Meu Deus! Jesus! O cara arregaçando a guitarra lá, ó. Jesus! Assassinei a música! Porque a música... - Socorro, velho, foi muito ruim essa Essa foi Foi Tier Lixo Jesus, passei vergonha agora É, a dificuldade dela era meio alta Eu não reparei E você vê que não tem Dificuldades diferentes da de cada música Só tem essa dificuldade, meu amigo Então é isso aí, é o que temos pra hoje Ah, o que mais que eu jogo aqui Quando você vem aqui pro final, ele volta lá pro começo Isso aqui é musiquinha de criança, não é? Twinkle, twinkle, little star Ele dá uma descriçãozinha da música Quem criou Cara, ficou muito ruim aquela Vamos pegar um trem aleatório aqui É trombone, vai O que é um músico sem uma namorada? Ai, essa piada é nada a ver, velho Ai Olha a cara dele Vai morrer Vai morrer Vai, só isso Olha, até consegui um S aqui Tá bom Jesus Muito curta, velho 40 segundos É, eu acho que eu posso dar uma olhadinha Nas músicas lá do mod e tal, né? Vamos lá Realmente as músicas do jogo são muito curtinhas Muito Exemplo, né? Mais popular Nos troços que eu nem sei o que é isso Vamos lá Ah, essa aqui com certeza Tá na fila Fila do que, meu amigo? É só baixar Adicionada recente Ó, diz que instalou ela Coleção Tá aqui, ó Posso voltar pra cima Da nota pra cima ou pra baixo Se não gostar, ó Tamanho Ativo e desativo Tem busca Dificuldade Dificuldade Com vídeo Vocal instrumental Uns filtrozinhos básicos aqui na parte de mods Beleza? Vamos ver se eu consigo tocar ela aqui E ver o que sai, né? Vai estar no meio das outras, ó Olha lá Mod é a Yoda, tá vendo? Tá aqui, ó Tá, ela eu vou tocar Coro Ó, Yoda Dica do Yoda Ó, Koro Ó, Koro Ó, Koro Dançando Meu Deus, cara, é muito ruim o áudio Especialmente essa coisa que varia o pitch Fica muito ruim, cara Parece que fizeram de zoeira mesmo, sabe? Porque é muito ruim Ave Maria Meu Deus Não reduzi a porcentagem em fazer isso Ah, velho, cara, é difícil, muito difícil É só pra dar risada mesmo, gente O jogo não é um negócio sério, não Não é pra ter um som bom É isso aí Acho que vai ficar só isso de vídeo mesmo, será? Né? Senti muita falta de uma prévia aqui, né? Tanto da música, um botãozinho, né? Se não quer da prévia automática Ah, e da parte do instrumento também, né? Que aí você poderia dar uma prévia do instrumento na música Seria muito legal, né? Acho que ele presume que você vai jogar o bastante Pra já memorizar tudo e saber qual que é cada uma das coisas, né? Enfim Não sei se tem como dar uma prévia aqui, né? Enfim Não tem não Infelizmente, né? Aí aqui você pode ajustar o volume de cada um dos jogadores, né? Na parte Ó, você pode descer pra outros lugares também Agora que eu vi, ó Não sei se faz muita diferença Em relação ao co-op Ou até ao single player, né? Se vai fazer alguma diferença Enfim Não sei se tem mais algo a mostrar Creio que não Bom, gente É isso Disaster Band Cooperativo online pra quatro jogadores Ah... Não testei o controle, né? Testando o controle, vai Vamos ver Merece, merece Ah, aqui, ó Modo de controle Você tem que Usar Left stick Analógico esquerdo Em direção A próxima nota E apertar o botão ritmo Assistência Mira Média Dificuldade média Ah, eu tenho aqui Pitch automático Automático Você só aperta o botão do ritmo Então ele só Só vai apertar o botão Então assistência máxima Dificuldade fácil E aqui você vai usar O analógico esquerdo Pra controlar o pitch exatamente Então é mais difícil Que no mouse, né? Esse aqui Tá? Esse aqui é um Meio termo, né? Vamos nesse aqui É o meio termo Alto tune Errei Eu gostei do nome Freestyle Fiasco E Guided Chaos Vamos lá Guided Chaos Vamos jogar no controle Vamos ver Aí eu vou dar um X Pra começar Esqueci do controle, gente Quase passou batidas Ó, uma frase do Gollum Aí Supostamente, né? Vamos lá Ó, uma frase do Gollum É acostumado Ó, uma frase do Gollum É acostumado Um gato de fundo, velho Um gato de fundo, velho É tão perfeito É tão perfeito Que é no controle A ser seguida Que não acompanha o pitch É, foi mais fácil no controle Gente, definitivamente Mais fácil, né? Tem um modo mais fácil ainda Né? Aquele outro lá Às vezes os placar Que estão muito altos Pode ser nisso também, né? Vai saber Enfim Deixa eu ver se cabe mais uma aqui Vamos ver o modo mais facinho Tem que voltar pro menu Vamos lá Vou colocar o modo mais fácil Que é só apertar o botão Autotune Hero Vamos lá Eu vou em mal, né? Certeza Ai, vamos nessa Twinkle, Twinkle Little Star Um mostrimento da China, velho Que que é isso? Vamos ver É poucas frases E a cada hora ele fala Que é alguém que falou a frase Ó, gente, scan Posso usar o trigger também, tá? Ó, não precisa nem mexer a direcional É só apertar os botões Eu consegui errar Esse vídeo de fundo Esse vídeo de fundo tá metido na concentração Meu Deus Meu Deus Errei Noventa e sete por cento, gente No autotune Hero Ó, chegou bem longe do Max ainda Você vê como o finalzinho aí Dá muita diferença, né? Beleza Agora, acho que é isso aí, viu? Ó, posso passar entre as páginas Com o left trigger e o right trigger, né? Lá em cima com o left button O right button Beleza Tudo certinho Mas realmente É isso aí, gente Disaster Band Cooperativa Online Pra quatro jogadores Agora sim Encerrando o vídeo Deu pra ver como eu falei, né? A fidelidade sonora Não é o objetivo do jogo Passa bem longe Mesmo você acertando bem as notas Não fica muito agradável de ouvir Parece que é um jogo pela zoeira mesmo, né? Quis fazer aí um estilo lá O do trombone lá Mais focado em humor E o fato é que esse aqui tem co-op, né? Essa é a grande vantagem em relação ao outro Além de ter mais instrumentos Mas a parte, a fidelidade sonora Realmente foi pro saco, né? Acho que é uma coisa De propósito mesmo no jogo Então não é algo que devem arrumar Enfim, é uma proposta bem simplesinha, né? Algumas coisas meio questionáveis Como eu falei O fato de não ter uma prévia, né? Tem pouca música também Músicas bem curtinhas, né? Então é um jogo que Sei lá em quanto tempo Você consegue jogar todas as músicas Vamos lá 20 músicas 2 minutos por música 40 minutos Você joga todas as músicas E sobra o tempo ainda Pra jogar umas de mod Em duas horas você pede refunde É isso mesmo, né? Não, é um jogo que você jogar Dá umas risadas com os amigos, né? Com certeza O online Deve dar muita risada Do barulho que sai, né? Na hora que você monta uma banda Com um monte de instrumento E o povo errando ainda Deve ficar bem engraçado mesmo, né? Deve ficar bem divertido Mas é isso, né? Uma proposta simples Relativamente bem executada Dadas as possibilidades, né? Saiu aí há pouco tempo Pra console E também deu pra ver A jogabilidade no controle, né? Que aí vai ter dificuldades Por assim dizer No mouse eu achei bem difícil, tá? Bem difícil mesmo Óbvio que é uma questão De prática também Mas eu tive muita dificuldade Em alguns momentos Ele exige que você suba muito Desça muito uma nota Pra próxima Então você tem que fazer Um movimento grande E preciso, né? Com o mouse E ao mesmo tempo Clicar rápido Então E é um clique Que é controlado, sabe? Que você tem um momento certo Pra iniciar e pra soltar Eu achei muita coisa, tá? Sempre que eu via pelos vídeos Era bem como eu imaginava A jogabilidade Mas parece mais fácil Vendo, sabe? Na hora de jogar Eu tive muita dificuldade Com o timing das coisas Eu tenho um probleminha Que o meu áudio Aqui do meu microfone Do meu fone de ouvido Também tem um delayzinho E sempre me atrapalha Em jogo de ritmo Pra caramba Quando eu jogo na caixa de som Não tem esse problema Mas é uma forma Que eu configuro aqui No meu computador Aí é problema meu, né, gente? Mas enfim Pode ter atrapalhado um pouquinho Por isso que eu talvez Tenha tido um atrasozinho Em quase todas as notas Porque o feedback visual Não corresponde Com o sonoro pra mim Mas acontece de vez em quando Sempre comenta essa gafe Aí nos joguinhos de ritmo Coisa que não podia ser diferente Mas de qualquer forma Eu acho que não seria Muito diferente o resultado, não A porcentagem não ia mudar muito O som horrível do jogo Não ia mudar muito Enfim É isso, gente Espero que tenham gostado Fica a dica Disaster Band Cooperativo online Pra quatro jogadores É isso aí Valeu Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau